Lembrando agora que o Parmigianas só abre no horário de almoço, é isso mesmo. E todos os dias eles estão aqui à sua disposição. É isso mesmo, todos os dias à sua disposição com almoço delicioso, self-service. Venha conferir. E assim, cadapro deles renovado sempre, sempre com novidades. Na quarta-feira, por exemplo, tem virada paulista. Tá vendo as imagens aí? Que delícia, dá água na boca virada paulista toda quarta-feira aqui no Parmigianas. Quinta-feira é quinta das panquecas. Panquecas deliciosas, recheadíssimas, bom demais. E aos domingos, olha só, tem festival de parmegiana, hein, gente? Vários sabores no domingo no festival da parmegiana. Mignon ao sugo, frango ao sugo, mignon molho branco, quatro queijos, que é delicioso. Hum, sensacional. Frango molho branco, quatro queijos, parmegiana de berinjela, ah, eu adoro, viu? São mais aí de 25 tipos de pratos quentes pra você, mais de 20 tipos de saladas. Então não tem desculpa, o seu almoço todos os dias é aqui no Parmegianas. Eu lembro que tem promoção no delivery, viu? Olha só, promoção no delivery de segunda a sábado no almoço. Comprando a parmegiana de mignon, mais arroz e fritas pra uma pessoa, você paga apenas R$ 26,90. E nesse valor já tá incluída a entrega, muito bom. Fora isso, tem outras opções de marmitex. A gente tá vendo aí, vem com divisórias, tudo divididinho, certinho pra você. Tem a mini, a média, a grande. A parmegiana daqui não é frita no óleo, é um forno especial, um forno inteligente, mais saúde pra você. Telefone do Parmegianas, 3413-4601. A gente tá na Armando César e Dedini, 360 Nova Piracicaba. Hum, tô com água na boca. Vem pro Parmegianas. A gente tá na Armando César e Dedini, 360 Nova Piracicaba.